Ganhei um presente do Senhor, cuido dela com amor, minha família, meu tesouro Eu sei que problemas vão surgir, mas juntos vamos conseguir, estamos firmados no amor Sei que não somos perfeitos, mas sempre prevalece o perdão Minha família, guardo no meu coração Eu não troco ela por nada no mundo, a minha família, meu porto seguro Minha família é igual, cada um é especial, tem pai, mãe, filho, tio, família Minha família é um projeto do Senhor, minha família é um projeto do Senhor Minha família, como se tem uma alteração, como se tem a ver, tem família que não fala se crescei Tem família que briga com o almoço, que fala quase que desgastar Tem família que se espalha, mas sempre é um que pode dar Tem família de todo tipo, e cada um é especial, porque toda família é igual, mas a minha é mais legal A Rita Rodrigo Nunes Vamos apresentar a professora Teatral com esse tema O que é isso? A gente também se toma. Cala a boca! Oi, Maria Fernanda, está na cabeça da sua cama, filho. Ah, é, a senhora tem que colar, colar. Oi, Maria Fernanda. A senhora pegou, né? A senhora tem que colar no banheiro. Que coisa, viu? Bom dia, meu bem. Hoje eu estava fazendo o Neal de Cedas. E assim, vai ser ficado, hein? Você tinha alguma coisa hoje, né? Tinha, também não. Hoje eu vou estar em letra e mais cedo. Você sabe onde está a minha pasta? Tá, é só uma. Aí, eu na sala. Vou pegar o jornal aqui, tá? Ah, não vai pedir hoje, não? Bom, se você me deixa sem jeito, esposa maravilhosa dessa, vou pegar onde eu quero. Bom, vou ler aqui palavras cruzadas, ver se o jogo do Flamengo vai festar do mesmo que o Flamengo vai fazer e depois vou trabalhar. Nossa, café quentinho de manhã. E essas crianças, hein, estão dormindo ainda? Será que... Ah, só porque eu falei, pronto. Já vem? Oiê, olha o vizinho que fez para o Flamengo. Eu não, não é o vizinho do Fabiano. Eu vou ter que ver o meu corpo de tudo. Vai chegar, hein? Vocês dois vão ficar curtindo agora, sete horas da manhã. Pois é. Eu acho que tinha até que estar na escola, não sei não? Pois é, eu estava lá. E a gente vai ficar com isso agora. Eu preciso terminar e arrumar para tomar o café. Vamos chegar passado na escola. E eu também não posso chegar passado no serviço. Por favor. Ô, João, onde é aqui? Você não está esquecendo que tem que acordar a sua irmã, não? Ela dorme demais. Essa menina está até doente, não é possível? Mas não é a Dani. Essa menina está dormindo demais. Depois chega atrasado na escola, a diretora está ligando em casa porque chega atrasado no Brasil. Pai, é isso, cara! Eu acabei de fazer o quê. Pai, é isso, cara! Então, a gente vai me perceber. Deve darm as duas coisas. Você está me achando. Vou demorar. Então, a gente vai entregar. Eu pedem vocês de novo. Vou deixar no café direto. E você, para o terceiro, o cara está me achando. Você está me achando. E você, para a gente. Você está me achando. Você está me achando. Você está me achando? Não, a gente vai achando, A gente vai fazer o que a gente vai fazer. A gente vai fazer o que a gente vai fazer. Calma. Meu Deus do céu. Já estão me ligando pra ver o que a gente vai fazer. Não sei se ele vai fazer. Não sei se ele vai fazer. Não sei se ele vai fazer. Como a gente faz fazer esse tom? A mãe está aqui. A mãe precisa aceitar. Sim, sim, Maria Fernanda. Eu passei, vou passar, vou doente. Chama o seu irmão Lucas Sabiano. Eu quero saber se eu sou obrigado a ficar assistindo a essa discussão de vocês na primeira hora da manhã. O seu Fabiano, acorda! Isso, veja mais alto. Porque eu acho que os vizinhos estão escutados. O seu Fabiano, acorda! Eu falo que os vizinhos vêm aqui. Vocês querem parar de gritar? Tchau! Mãe eu vou ir até o tempo máximo. Não, mas a Bia até tem sapato pra escola. Ah, não, pra escola não é? Não tem minha escola! Ah, não tem minha escola! Sim! Eu que mando! Eu que mando! Ora, rapazinha! Eu que mando! Eu que mando! Não e não e não! Sim, sim, sim! Oi, 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 oi! Eu que mando! Eu vou passar a mão na Cinta aqui, vou ter que parar aí, então vou ter que ser! Eu tô tudo direito! Não! Não, eu não consigo agora! Claro que cedo pra trabalhar! Não existe! Eu quero trabalhar bem! Eu não quero passar! A melhor coisa que eu falo assim... Que vocês respeitem sua mãe, mas antes eu preciso passar algumas tarefas aí pra você fazer, porque eu não vou ter tempo pra estar na rua, em reunião, na correria... E anota aí! Pode falar, eu tenho uma memória boa! São mais as contas aí! As contas eu deixei em cima da conta pra você pagar! Tem que dar vacina na cachorrinha! Tá bom! O cara do seguro vai vir aqui pra escolher o carro! E você vê se não esquece que a mamãe tá pra chegar às 17h30 e a rainha tem 90 anos! O cara do seguro vai vir aqui pra chegar às 17h30 e a rainha tem 90 anos! O cara do seguro vai vir aqui pra chegar às 17h30 e a rainha tem 90 anos! Tinha do seguro vai vir aqui pra chegar às 17h30 e a rainha tem 90 anos! Tinha de prazer! Tinha de prazer, tinha de prazer! Isso aí? Que isso aí que é? Mas o que você quer? Tinha de prazer de pão bom? Bem, a gente ficou fechaleão na mesa pra ela, que às vezes não ia dar mais doce! Mas você é quem é que affustuma a mal! Eu? Eu só dei uma paula! Olha só que há prazer! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Ah, que isso? Eu vou citar a tia Beth. Eu não tô falando da vizinha tia Beth, eu tô falando de a Beth, da doença. Eu deixei o dinheiro pra sua mãe, ela vai lá no mercado, ela vai lá no caixa de... Não, 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 não. Tem? Tem a cultura. Elas tão dizendo que eu entendi, eu dou dinheiro pra você pagar, se não se pular, vovô, pro amor você tá guardando pra fazer a minha. Claro! Fui a bebe, gente. Fui a bebe. Fui a bebe, não é que não fomem. E não chame ela de cão dula, ela tá bom. Tchau. Tchau. Mãe, não, 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 não me chame, mas não me chame. Ai, com Deus, beijê ela que anda, viu Deus, mano? Tá bom, eu também. Pelo amor de Deus, você devolveu a minha palma. Aqui, ó. Você tem que tomar isso. Você tem que tomar isso. Você tem que tomar isso. Olha, filha, você tem que tomar uma cadeira. Deus, Jesus, amado. Que isso que você quer, isso para mim. Achei! Achei! O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? José Miguel joga lá fora daí. Outra experiência. Levanta a bola daí, de novo. O que você está colocando aí agora? É para a criança que vai ficar Noque. Pede mais uma stoodé. Se você quiser passar, antes, pode passar. Na próxima vez, você se pede, tá bom? Ó, João, a cadeira que você acabou. Aluma aí. Ó, o fogado. E você, o que você tá fazendo aí? Vamos passar por aí, tá bonita? Vou deitar aqui, ó, vai se arrumar? Um chinelo. Ah, agora você quer chinelo? Só andas no chinelo. Eu tô uma criança! Ai, eu acho que é maravilhoso. Eu acho que é só vocês tão gostosos. Mãe, abre o meu som, meu irmão, meu irmão. Você não tá dormindo, tá? Claro que não! Mãe, vem a minha família. Eu vou comer pra arrumar. Eu vou comer pra arrumar. Eu achei! Elay, vem a minha família! Elay, vem a minha família! Eu acho que é maravilhoso! Silêncio! Cadê um falado de uma vez só? Vocês todos falando um texto de cabeça, você se desce até maluca, desse jeito. Desse jeito é melhor estrévido lá, gente. Carrute. É tudo por cima dele! Tá bom! Eu acho que ele se preparou! Sempre a noite! Tá bom? Vai ficar uma hora. E agora a criança está no final de uma vez Essa mãe sempre foi assim Mulher, esposa, amiga e companheira Até parece que tem o computador na cabeça Elas têm mesmo Mas até que um dia Uma cabeceta Você viu a cabeça da Escola? Maria Luca está na cabeceira do mar da roupa Roupa? Oi, mãe Oi, fala da Daniela Paulo Porra, senador Vamos ensinar o sujeito Comics Daniela Paulo Vamos ensinar o rumah E parza Deixa eu se cacar Para você Vocês são urgentessem Não, mãe Então vai comprar outro carro? O que é que ela tá no País? Não tem nenhum pau, né? Ó, deixa o canto ver. Vai ser um máximo seu pra chegar pra trás? Sai, tá! Oxi! Oxi! Oi, amor! Bom dia! Amor, bom dia! Peraí, eu tava lá mandando bom dia pra mim nos grupos do Zap. É? Que bonito, isso, né? Bom, bem feliz! Pelo amor de Deus, eu esqueci, eu acordei Ah, caralho! Eu reuni o outro pra hoje! Mas hoje é sábado! Hoje é sábado? É, não é não? Eu nem me acordei, ó! Fica avisado pro João que hoje tem jogo do Flamengo! Peraí! 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 Hoje não é sábado! Hoje é sexta-feira! Tem um dia de cedo! Você tem um dia de cedo? Tem um dia de cedo! Tem um dia de cedo! Tá bom, tá bom! Qual coisa deu sábado no sapato? Eu tinha o sábado de baixo também! A gente tem um dia de cedo! O menino tá louco lá na nossa casa inteira! Ainda bem que a menina tá com água! Tem um dia de cedo! 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 Tem um cafezinho pra acordar! Tem um jornal aqui pra ler! Tem palavra cruzada Minha pasta? A sua pasta aqui, ó A sua pasta hoje Você o quê? Não, eu tava aqui com as duas Fazer minha pasta? Meu Deus do céu Os ovos mesmo Pararam-me o que eu tava aí Não se preocupe, o que não está aqui? Os papéis, amor Os papéis, amor Os papéis, amor Eu tenho que ser a casa de sabor Meu Deus do céu O meu Deus do céu Olha o tealógico já estão brancos Não se preocupe, amor Seca rápido Mãe, olha o que eu já fiz no outro caderno Lá vem essas crianças de novo Não, não tem mim o pai não De novo De novo, cara Não, não tem mim o pai Já é? Oi, hoje o dia Ela não vai correr É a minha mãe Nessa hora da manhã, então bota aqui, nem sai desse perto de mim. Fala, acordar sua irmã e ela está dormindo demais. Não, é a Maria agora. Ontem foi a Sofia. Hoje é a Fernanda que fica acordada. É isso mesmo, pessoal. Pode chamar a Sofia Fabiana, porque ela já dormiu demais. Bom, aliás, seria a Sofia Paulo. Mas a mãe já era Luiz Fabiana. Ela é... Ela tem hoje? Pode, por favor, pessoal. Olha, a minha pasta ficou lá. Vai virar carteira, porque vai encolher. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Lá Bertin, Maria. Acho que é Maria Fabiana. É Fabiana? Ah, eu não sei. Ei, Luiz Fabiana, ele não está aqui. Hoje você não está bem. Não, foi. O dia não começou bem. Você já começou brigando comigo? Só que eu estava dando bom dia, não sabe? Já achou que eu estava de namorado. Oi! Não, foi. Não, foi. Não, foi. Não, foi. Não, foi. Não, foi. Ah, hoje alguém não está legal e está deixando ele tudo louco. Essa casa hoje parece que é a lua, viu? Está todo mundo doido. Uma, está da cor. Isso foi. Isso é jeito de, 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 de coisaço, irmão, da bondinha, sei lá. Seja... Oh, você fez a sua irmã, deixa eu me dar um dedo. Oh, meu filho, nunca sabia que você teve de te avisar. Mas é a filha. Oh, menino puxa saco, é esse? Filha! É chateado! É meu filho, vai? Não, mas não está só. Não, não é só. Que ruim, mas qualquer menino que está doido, é? É, também está ótimo! Mas de jeito nenhum, eu tenho que trabalhar com a escola. Ah, mas não, 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 eu tenho que esquentar, não. Eu brinco à frente da casa. Não sei o que eu tenho, mas não. Assiste invertido. Fazer pipoca, brigadeiro. E as meninas vão falar meia louça. Ahê! Ameiço! Ameiço o panete. E aliás, o meu senhor tem a mão. Esse é de empregados, olha de empregados. O que é isso? Ah, eu estou muito certo. Isso, acabou com a minha vida agora, mas você pode beber o empregado desse jeito. Não vai ajudar a mamãe a lavar a louça por acaso? O que é que o moleque forgar? Vem que essa coisa eu vou trabalhar. Só que eu vou deixar as coisas aí pra você fazer. De novo, né? De novo. Na cômoda, eu deixei lá na cômoda umas contas pra você pagar. A vacina de cachorro de um homem vem, que você esqueceu. Vem vacinar. O rapaz do seguro vem aqui de novo, porque é tipo o primeiro do carro furado pra fazer o seguro de novo. Que a minha mãe, que pegou o avião errado pra parar lá de ser aonde no rabo do cenário do que, que vai chegar às 17 horas. Você fica, por favor. Por isso que a minha mãe não se enxugue, ela vai embora de rabo. E eu vou trabalhar pra não ver como essa casa tá muito boa. Deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu ver se eu entendi. Eu tenho esse e-mail assim, né? Assim? É, mas eu gravei. Nesse caso, a mãe está em cima da cômoda. Ah, é? A mãe está em cima da cômoda. Você tem o casamento de alfa, chegou? Aham. E pra você, gente, é pra vacinar. Gostaria vacinar sua mãe pra... Boa noite. A minha mãe está em cima da cômoda. Meu Deus do céu. Tchau, tchau, tchau. 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 E aí, pessoal do céu. O que vocês estão fazendo? 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 O que vocês estão fazendo?